Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos fazer um balanço da atual gestão do Tribunal que se encerra neste mês de junho. Nos últimos dois anos, a Justiça do Trabalho do Ceará realizou reformas em suas unidades do interior, nos prédios do Tribunal e do Fórum Altranunes. Também fez investimentos em segurança e em equipamentos de informática, tudo com o objetivo de proporcionar um melhor atendimento à população e também dar mais qualidade de vida a magistrados e servidores. E para falar mais sobre o assunto, nós temos como convidadas aqui no estúdio a presidente do TRT Ceará, desembargadora Maria José Girão, e a diretora-geral do TRT, Eveline Fernandes. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, agora a gente vai assistir uma reportagem sobre o tema. Uma das prioridades da atual gestão do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará é proporcionar um melhor ambiente de trabalho para magistrados e servidores e também um melhor acolhimento de todos os que procuram a Justiça do Trabalho. As reformas realizadas ao longo do Bienio 2016-2018, nas varas do trabalho, foram feitas com esses objetivos e também atendem a política de atenção prioritária ao primeiro grau. O Tribunal, ele soube investir bem os recursos recebidos, no sentido de que pudéssemos otimizar esses recursos no melhor atendimento da população de Fortaleza, dos institucionados de uma maneira geral do trabalhador cearense. Após trabalho realizado por uma comissão de vistoria, foram realizadas reformas em várias unidades do interior e região metropolitana. Maracanau foi o fórum trabalhista que recebeu a maior intervenção. Lá foi construído um prédio anexo para arquivo de processos, banheiros e copa. Também foi ampliada a sala de audiência e a secretaria da segunda vara e também construído uma caixa d'água com capacidade para 16 mil litros. No ano de 2016 para 2017, nós tivemos a felicidade de ter dois recursos adicionais, através da medida provisória 740 e também através de um PLN. Com esses recursos adicionais, nós pudemos priorizar áreas importantes do Tribunal, como segurança e transporte. Também pudemos fazer reformas na área estrutural do Tribunal do Trabalho. Fizemos um contrato de modernização dos elevadores do anexo 1 do TRT, também dos elevadores do edifício Manuel Arizo, no centro, bem como reformas nas varas de Calcaia, Maracanau e na própria sede do TRT. Além das unidades do interior, também houve melhorias na sede do Tribunal, com reformas em secretarias de turmas, gabinete e áreas internas. A modernização do edifício Desembargador Manuel Arizo de Castro, no centro de Fortaleza, também está em destaque. Investimentos em estruturas físicas proporcionam uma melhor qualidade de vida e também contribuem para uma maior produtividade. Hoje, as 37 varas do trabalho no Ceará estão dotadas de instalações modernas e acessíveis, para atender bem todos da população que procuram pelos seus serviços. Ela criou uma comissão que envolvia a diretoria geral, membros aqui da Divisão de Manutenção em Projeto, o juiz auxiliar da presidência, visitaram todas as varas e perceberam as necessidades. Algumas nós fizemos, entre elas, Calcaia, Limoeiro, Quixadá, Pacajus e uma outra muito importante, que a doutora Maria José acompanhou pessoalmente, foi a reforma e ampliação de Maracanau. Aqui dentro da sede, uma casa antiga que nos comporta aqui como a nossa sede principal, ela chegou a investir quase R$ 650 mil só de manutenção interna aqui dos prédios. Eveline, esse corte orçamentário em 2016 teve um forte impacto em todos os TRTs do Brasil e aqui no Ceará também, não foi isso? Exatamente. O ano de 2016 foi um ano muito difícil para toda a Justiça do Trabalho. Os cortes impostos pelo governo foram muito expressivos e aí nós tivemos que passar por toda uma reformulação de todas as atividades e contratações que nós tínhamos aqui dentro do TRT. O corte, na verdade, foi de 30% em custeio e 95% em investimento. Então, o ano de 2016 foi um ano realmente muito difícil. Para minimizar os impactos e para nos adequarmos ao orçamento que nós tínhamos, o Tribunal teve que rever suas contratações, cancelar contratações de menos estratégicos, de menos impacto para as atividades judicionais e reduzir valores de contratações que estavam e o investimento realmente ficou bastante comprometido. Então, felizmente, no segundo semestre nós recebemos uma outra quantia decorrente da medida provisória e assim nós conseguimos finalizar o ano com todos os nossos contratos efetivamente pagos, mas houve sim um prejuízo porque houve diminuição da redução dos contratos que estavam em vigor, houve rescisão de outros contratos, tudo isso com o objetivo de enquadrar o orçamento que nos foi concedido. Inicialmente nós tínhamos solicitado 31 milhões de orçamento e só foi autorizado 23 milhões. Então, realmente o impacto foi muito grande. A par de todas as medidas que se tomou de redução, ainda assim nós ficamos no déficit, não só o Tribunal da Sétima Região, mas os tribunais de todo o país. Alguns regionais, inclusive, anunciaram a impossibilidade de continuar funcionando no segundo semestre, caso não houvesse um suporte do governo. Tamanho foi o impacto desse inesperado corte. Não foi dado aos regionais a possibilidade de se preparar para essas reduções, nos alcançou de forma surpreendente. E depois que o corte chegou é que nós tivemos que realmente tomar todas as medidas necessárias e possíveis para nos enquadrarmos ao orçamento que nos foi concedido. Doutora Maria, isso é bem desafiador começar uma gestão já com um corte bem grande no orçamento. Eu cheguei para o segundo semestre de 2016, e o colega já no primeiro semestre tinha feito uma série de cortes nos contratos do Tribunal. A ginástica laboral, que é uma coisa muito necessária para o juiz, o servidor estava suspenso. E o tribunal já estava devendo a ele mesmo 912, quase um milhão de real. Ou seja, aquele orçamento que nós temos que gastar do ano todo, de janeiro até 31 de dezembro, já havia esse déficit que tinha passado do 1 dozeavo que a gente tem que gastar todo mês. Mas assim, apesar de todas essas dificuldades, eu nunca fiquei desesperançosa, sabe? Porque eu acho que quando nós vamos enfrentar algum desafio, é porque aquilo tinha que ser mesmo. Eu hoje tenho consciência disso, que realmente eu precisava enfrentar essa dificuldade no início da minha gestão. E enfrentei, mas tive a sorte, não só eu, mas todos os regionais, de receber esse aporte financeiro do governo federal, que foi para toda a Justiça do Trabalho, mediante a medida previsória 740, de 13 de julho de 2016. E esse dinheiro veio também para nós, porque foi rateado em todos os regionais. E foi exatamente esse aporte financeiro que deu para nós cobrirmos aquela parte do orçamento que já estava em déficit e então seguir em frente com as outras despesas, não é? De modo que foi superável. Depois nós tivemos um outro aporte que veio também, mas também enfrentei algo difícil no começo, é porque eu encontrei uma obra inacabada, não é? Ou seja, um prédio lá no centro da cidade, que é o prédio Aristo de Castro, que é um complexo do Altranunes. Esse prédio faltava, à época, 1 milhão 505 para terminar. Já havia sido gasto nele quase mais de 9 milhões, quase 10 milhões. E então nós não tínhamos esse dinheiro de jeito nenhum. Eu tive que ir Brasília, mandei um ofício, o primeiro ofício que eu mandei do dia 1º de agosto de 2016, já comunicando ao ministro Yves Gandra, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior do Trabalho, este prédio que estava para terminar. Porque a responsabilidade é muito grande, não é? Você como gestor, saber que tem uma obra para terminar, porque se você tem uma obra que não termina, a tendência é ela se deteriorar, sabe? E esse prédio precisava voltar a funcionar, porque teve também a mudança de quatro varas da central de mandato. Então, era uma coisa que tinha que ser feita. Mas eu recebi logo de Brasília a orientação que eles não iam mandar o dinheiro em 2016, justamente porque não tinha condição. Mas que a partir de 2017 eles forneceriam o dinheiro. O certo é que foi feito e eles mandaram o dinheiro, terminei o prédio, já inauguramos, e graças a Deus enfrentamos esses primeiros momentos, mas que valeram a pena, porque você cresce muito com esse tipo de dificuldade, governar no início, um tribunal cheio de carências, inclusive carência de servidores, neste mesmo ano, 2016, de setembro a dezembro de 2016, o ministro Ives Ganda, que era na época o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ainda me deu a oportunidade de redistribuir 43 cargos, porque isso também é dinheiro público, e que nós só podemos fazer porque ele autorizou. Nós tínhamos servidores aqui já trabalhando, que estavam nessa situação irregular, eram de outros regionais, mas que já trabalhavam aqui há mais de 20 anos. Então, deu para me redistribuir com essa parte, que já estava trabalhando, e uma outra parte eu mandei para o primeiro grau, para acrescer a força de trabalho. Foi o primeiro semestre difícil, mas que terminou dando certo, porque o dinheiro chegou. O dinheiro da medida provisória, é um crédito extraordinário, que veio para a Justiça do Trabalho. Ok. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje fazendo um balanço da gestão 2016-2018. Doutora Maria José, na sua gestão foi criada a Comissão de Vistoria. Que comissão é essa? Qual foi o objetivo dela? Ela tem por finalidade a conservação dos prédios públicos, onde a Justiça do Trabalho atua, e principalmente esses que estão na região metropolitana e também no interior do Estado. Porque isso é gasto público, mas aí você tem que ver se precisa esse gasto. Então eu tive que fazer essa comissão. Essa comissão era constituída pelas áreas técnicas, o mais importante do tribunal, a Diretoria Geral, a Diretoria de Patrimônio e Divisão, a Engenharia, tem também a parte de tecnologia da informação, porque quando você vai vesturear um prédio, você tem que examinar todas essas vertentes. Existem determinados problemas, como essa questão de infiltrações, que só o engenheiro detecta essas coisas. Existe também a necessidade da tecnologia da informação, porque às vezes você está precisando colocar um ponto para o PJS desenvolver com a forma como é para ser. Então é uma comissão, e também acompanhava essa comissão, ainda acompanha que ela continua, o juiz auxiliar. Então essa comissão rendeu muito, porque a gente descobriu muitas necessidades. Por exemplo, na vara de... no fórum de Maracanãú, detectou-se que lá a segunda vara foi instalada, aliás, eu já tinha visto isso quando eu ainda era corrigedora. Essa segunda vara foi instalada, sem banheiro para o servidor do trabalho, e sem copa. Já a segunda vara, que é a antiga, que ela tinha muito processo físico, embora todas as duas hoje sejam PJS, ela tinha aquele rack que alimenta o trabalho do PJS, que é necessário, mas esse rack, que espelha calor e barulho, estava dentro da secretaria da primeira vara, juntamente com os servidores. E a quantidade imensa de processo tinha processo até no banheiro da juíza. Então essas dificuldades, elas tinham que ser sanadas, tinham que ser resolvidas. Então eu precisei construir em Maracanãú um espaço físico de 141 metros quadrados, mais ou menos, para colocar esses processos físicos, que são muitos, e colocar também este rack, tirar aquilo de dentro das varas. Então a construção foi feita, deu tempo, e hoje nós temos as duas varas em perfeitas condições de trabalho, tivemos que construir mais dois banheiros terceirizados, nesse mesmo espaço, que é um anexo. E também a questão da água. As duas varas de Maracanãú, que hoje formam o Foro de Maracanãú, elas tinham um problema muito sério de água. Então nós tivemos que fazer uma nova caixa d'água, que aliás está muito bonita lá, você pode ir lá visitar, e quem mais quiser. E tivemos que aprofundar o poço, ficávamos mais 100 metros, para não faltar água, de modo que foi um trabalho importante, fizemos a Copa, da segunda vara, e hoje está tudo resolvido. Tivemos também que resolver outras varas, como Pacajus, que tinham serviço também para fazer, Canidé, tivemos também que resolver algumas coisas em Sobral. Certo que essas varas, o Crateus, elas todas estão sendo visturiadas. Esse trabalho continua, mas eu já fiz uma grande parte, e principalmente aquelas que tinham que gastar um pouco mais de orçamento, porque o orçamento de 2017 veio muito bom, o de 2018 também, acho que o de 2018 deu um pouco melhor, e eu precisava gastar o orçamento de trabalho com o que realmente tinha necessidade de ser feito. Daí porque a gente fez esse, a compra desses aparelhos de segurança, como nós já falamos para você naquela entrevista anterior, eu tive que fazer concurso público, que também é dinheiro, fiz uma comissão para o concurso, o concurso aconteceu, nós não tivemos problemas, essa comissão, inclusive o presidente da comissão, o desembargador aqui do tribunal, de modo que foi mais dinheiro também nessa parte de concurso, porque você não pode deixar de investir na questão do servidor. A Justiça do Trabalho sempre teve essa carência de funcionários, desde quando eu ingressei no nosso trabalho que nós temos essa carência. Então, essa carência, como eu lhe disse no início da nossa entrevista, começou com a redistribuição, que eu consegui melhorar, e depois fizemos concurso, já nomei, já tive a autorização do pleno, já nomei os cinco primeiros colocados, e tem mais sete para o segundo semestre, porque tudo isso você faz com a permissão do Conselho Superior de Trabalho e do Tribunal Superior, que é quem dá o aporte financeiro, inclusive, para aprovimento dos cargos. Essa comissão, Eveline, então ela identificou, e conseguiu, fez com que o tribunal conseguisse realmente realizar obras nas varas, que outras necessidades foram detectadas a partir dessa comissão e foram feitas de melhorias para o tribunal. As melhorias na infraestrutura, elas foram identificadas pela comissão e houve realmente uma série de reformas e adequações dessas unidades, sempre visando o melhoramento das condições de trabalho dos servidores e o melhor atendimento ao jurisdicionado. Entretanto, não foi um privilégio só das varas do interior, houve muito investimento também nas unidades da capital, houve a finalização do edifício Manuel Arísio, que permitiu a reabertura e o retorno de varas que se encontravam instaladas provisoriamente no outro edifício da justiça, elas puderam retornar e estão hoje melhor realmente atendendo ao público. Houve também serviços de melhoria no edifício Dom Helder, que é o edifício mais antigo, então toda a fachada foi reformulada, a própria Casa Branca, que é um ícone aqui do nosso regional, talvez seja uma das mais belas sedes que a justiça do trabalho tem em todo o Brasil. As pessoas quando chegam aqui realmente ficam maravilhadas, é um prédio que é tombado, então foi feita toda a pintura, toda a manutenção que a casa requer e inclusive instalando melhor as turmas que aqui funcionam. Esse é um serviço contínuo, quer dizer, cada ano a gente procura estar sempre cuidando desse patrimônio. Também foram feitos outros investimentos, não só na parte de infraestrutura civil, a informática também foi bastante beneficiada, nós tivemos a construção de um banco, de uma central para armazenamento do nosso banco de dados, uma central de redundância, nós já tínhamos a sala-cofre aqui no tribunal e foi feita uma segunda sala lá no centro, justamente com o objetivo de salvaguardar todos os nossos dados. O setor de segurança foi um outro segmento que recebeu amplo investimento com aquisição de equipamentos, com treinamento de pessoas, sempre tentando colocá-los e municiá-los dos equipamentos mais modernos que a gente tem hoje em termos de segurança. Já tem dado bastante fruto todo esse investimento que foi feito. Uma outra ação que nós tivemos foi a aplicação do nosso plano de logística sustentável, que orienta e monitora as ações do tribunal no sentido de que a gente seja cada vez mais uma unidade da justiça do trabalho totalmente sustentável, que se preocupa com os seus resíduos, que se preocupa em adquirir bens que estejam dentro das normas. E, assim, nós temos conseguido resultados bastante expressivos nesse segmento. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje com o tema Balanço da Gestão 2016-2018. Doutora Maria José, a sede do TRT também passou por outras reformas além da pintura, não foi isso? Sim, nós tínhamos observado que secretarias de turmas, principalmente da segunda e terceira turma, estavam precisando de melhoria, tinham, inclusive, infiltrações profundas. Tivemos também que melhorar as passarelas, porque nós temos duas passarelas aqui no prédio, e tinha uma que já estava muito, muito ruim, podia, inclusive, ter um acidente. então elas também foram resolvidas, tivemos que fazer um espaço melhor para a vice-presidência, lá conseguimos fazer um espaço para ter uma copa, que até o vice-presidente pediu, e também fizemos uma melhoria em um dos gabinetes de desembargador, que estava muito necessitado de melhoria. então essas reformas e os dois elevadores do tribunal sédio, aqui, que precisavam demais de uma reforma, eles estão totalmente modernos, porque esse trabalho é um trabalho muito bem feito que se faz, assim como foram feitos também nos dois elevadores lá do edifício Arezzo de Castro, eles também passaram por esses elevadores. De modo que esse trabalho de reformar ou de melhorar o que você já tem dentro da administração, é muito importante, porque a conservação da coisa pública, e eu me preocupei muito com isso, a gente vê as coisas necessitando de uma melhoria, e se você tem o dinheiro para fazer, não pode deixar de fazer. Eveline, outro marco dessa gestão foi a segurança, a segurança institucional, o que foi feito de uma maneira geral no TRT? Bom, foi feito um investimento bastante expressivo, na aquisição de equipamentos, no treinamento de pessoas, a segurança foi vista como um todo, não só buscando municiá-los de bens e de condições estruturais de equipamentos para atuar, mas foi visto também a condição de cada um dos agentes de segurança, é um quadro composto por mais de 60 servidores, todos eles passaram por avaliações de várias naturezas, por treinamentos físicos, por capacitação, não é, de forma a melhor se habilitar para essa função. Também teve a aquisição de equipamentos, não foi? Sim, equipamentos pessoais para os próprios servidores e equipamentos para a estrutura do tribunal. A casa-sede, por exemplo, é um dos complexos, é um complexo bastante vulnerável, porque ela tem diversas entradas, ela tem um amplo jardim, então foi reforçado a segurança através da aquisição das câmeras, nós temos hoje uma central de monitoramento com câmeras de última geração, foi um investimento bastante expressivo dentro do nosso orçamento, mas não houve dúvida da gestão em aplicar o recurso nesse segmento de segurança, e hoje em dia realmente a gente tem um espaço, além de seguro, a gente vê que houve uma diminuição grande no entorno de incidentes relacionados à segurança, tudo isso graças a esse investimento que nós fizemos. Doutora Maria José, o que fica de legado para a próxima gestão? Esse trabalho de vistoria de varas, de unidades da justiça de trabalho, ele permanece, já foram feitos vários, muitas já foram resolvidas, mas ainda tem algumas, Calcaia, por exemplo, ainda está em andamento, lá nós temos duas varas em Calcaia, já começamos o trabalho, mas ainda está em andamento. Tem também já um projeto pronto, que já foi dessa gestão, para colocar as câmeras externas lá nos dois prédios, do Dom Helder e no prédio que foi reformado, que hoje traz o nome de Arias de Castro. Então, as câmeras precisam também serem colocadas lá. E tem também esse outro equipamento, mas esse de baixo custo, que eu já tinha falado anteriormente, desse botão do pânico, né? Nós primeiro vamos ter esses dois servidores que vêm da Bahia, para então fazer todo um trabalho de capacitação e de mostragem do trabalho desse aparelho. E, sem dúvida, esse daí não vai dar tempo eu fazer, né? Porque também, apesar de ser de baixo custo, mas nós temos que ter, inclusive, condições para fazer. E tem ainda os coletes, né? Os coletes já foram realmente testes de gestão, mas nós estamos aguardando a vinda desses coletes, que são em torno de 65 coletes. São coletes de prova de bala, né? Então, nós temos que esses coletes são para os servidores, que exercem atividade de segurança. E nós deixamos mais aí, mais ou menos, um 4 a 5 coletes para aquela necessidade dos oficiais de justiça. Porque o oficial de justiça, ele exerce funções também perigosas, né? Quando eles vão fazer aquelas diligências, né? E então, qualquer eventualidade, nós já temos essa reserva de coletes, né? Então, essas coisas estão em andamento, né? Esses equipamentos. mas no resto, a segurança do tribunal eu hoje considero muito boa, acho que nós não podíamos fazer mais do que a gente fez, mas conseguimos porque o orçamento deu. O orçamento deu, não houve, assim, digamos assim, prejuízo em nenhuma área de nós termos que comprar esses aparelhos de segurança, né? De modo que eu estou de consciência tranquila pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu tive que enfrentar, conseguir enfrentar, né? E estamos deixando a administração satisfeita, muito satisfeita. Eu estou satisfeita. Que bom. Eu quero aproveitar para agradecer a presença das senhoras aqui no programa de hoje, nosso tempo acabou. Espero que tenham gostado de participar aqui do programa. Muito obrigada, viu? Obrigada, estamos à disposição da jornalista, como eu fiz anteriormente, de toda a equipe que trabalha e do público em geral que se precisar inclusive conhecer os equipamentos de segurança do tribunal e o trabalho do tribunal, porque isso aqui tudo é público, né? Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. O programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri